Fala aí amigos do YouTube! Estamos aqui hoje para um novo teste de um produto que eu adquiri na Shopee. Tem no AliExpress, tem na Shen também. São vários aplicativos. Ele deve ter no Mercado Livre para adquirir também. Ele vai custar em torno de R$ 55,00, R$ 50,00 até R$ 70,00, R$ 75,00 aqui no Brasil. Na China ele custa R$ 55,00, só que pode ter aquela taxação, que daí vai ficar caro demais também. O meu ia dobrar de preço, ia custar em torno de R$ 130,00, se eu tivesse pago daí. Eu comprei outro de uma empresa que vende pela Shopee, aqui do Brasil. Então é um aparelhinho aí muito barato. Estou mostrando a caixinha para vocês aqui, dura 90 minutos a bateria. Ele fica batendo pelas paredes aí. Ele é meio problemático na cabeça, ele fica às vezes dando volta só entre ele e não vai para frente. É bem simples o sistema dele. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui. Bateria 3.7, que seria aquela 3.7V, mesmo daquelas lanternas que tem tática. Chamava lanterna de militar, policial. Bem interessante esse aparelhinho aqui pelo preço, Rx800. Vou pegar no chão aqui, pegar na mão. Aqui está ele. Ele tem aqueles mesmos, essa rodinha que tem embaixo, parece aquelas carrinhas que a gente comprava, que se batia na parede e ficava dando volta em casa. É igualzinho, né? É um sistema bem simples pelo preço. Até a pilha vai aqui embaixo também. Tem essas duas escovinhas aqui, que ficam, tipo, ela gira, empurra a sujeira para o meio. Deixa eu ligar até para mostrar para vocês aqui. Gira para dentro, em direção a esse buraquinho. Tem as rodinhas aqui. Deixa eu virar a câmera para mostrar, para explicar para vocês melhor aqui. Como é que funciona. Tem só um botãozinho de liga e desliga e essa tampa do filtro aqui. O aparelho, então, tem aquele botão de liga e desliga, como eu disse. Muito simples e básico, né? Aí tem esse filtro aqui. Ele puxa a área aqui dentro. Ele vai girar, você... Vai girar essa pecinha aqui e vai puxar o ar para dentro. O que acontece? A sujeira vai ficar aqui dentro, né? Ele entra aqui e vai ficar preso do lado de cá. Olha, esse sistema aqui é igual daqueles carrinhos também, que faz barulho. Eu já abri um monte quando eu era criança. Então, ele é tipo uma... Faz um barulho com a pressão do ar aqui, né? E seria o mesmo sistema que vai sair o ar que puxa por aqui. Tem uma sirenezinha que fica apitando lá nos carrinhos. A gente ganha quando é pequeno da... Principalmente não, 100% do que vem da China, esses brinquedos. Então, a gente vai colocar... Vou fechar aqui ele. Encaixado. É muito básico ele. E a gente só aperta aqui em cima. E ele fica... Olha, ele bate nos cantos e vai indo para outro lugar. Eu coloquei um pouco de desencravante na rodinha porque ele ficava dando volta... Agora ele não fica dando essas voltas loucas. Senão ele ficava só, tipo, agirando assim, ó. Ele não saía do lugar. Só que como eu coloquei desencravante, ele tá andando... Fazendo... Percursos retos, né? Vai ter mais uma encostona. O cachorro meio se estranho com ele, às vezes, porque... Pega de frente, pega, pega! Tá indo para a cozinha. Eu já tinha testado. Ele é interessante para poeiras bem fininhas, poeiras de roupa. Poeiras... A sujeira maior não é tão eficiente. Bem silencioso até. Com as escovinhas funcionando, né? Às vezes, ele tranca no lugar que ele vai. Já trancou aqui, ó. Mas é só dar uma mexidinha que ele vai. Continuando o vídeo aqui, eu carreguei as pilhas. E vou deixar ele trabalhar agora. Agora ele vai para baixo do sofá, vai para tudo que é canto aqui. Daqui a pouco ele sai lá de baixo. Aqui não vai, por causa que é muito baixo aqui o sofá. Mas pelo lateral que ele consegue entrar. Então, vamos deixar ele trabalhando e ver como é que ele vai se sair no serviço dele. Um aparelhinho aí de preço extremamente barato, hein? Como eu falei, em torno de R$50 a R$75, tem locais mais caros. Mas daí não vale a pena. Porque não é um aparelho tão eficiente pelo que eu estava analisando já. O que ele estava recolhendo de sujeira. Daqui a pouco eu volto, então, para nós dar uma examinada no filtro dele. Então, vamos pegar o aspirador aqui. Eu achei uma hora e pouco funcionando ele aqui. Para ver como é que ficou aqui dentro dele. Vamos ver como é que está o filtro dele, que eu não achei limpado, né? Olha como aqui, pode ver que não tem, ele não passa sujeira lá de cá. Ai, meu Deus do céu. Como eu disse, olha, para a poeira fininha, até os pelos do cachorro aqui, olha. Uma sujeira ali dentro. Olha só a grossura disso aqui. Muita sujeira acumulou. Tem que limpar agora o bichinho que está. Crostado a sujeira. E aí Obrigado.